Tô solteiro, separado da mulher Tô levando a vida do jeito que a gente quer Tô tranquilo, ninguém pega no meu pé Agora eu vou fazer churrasco no cabaré Tô solteiro, separado da mulher Tô levando a vida do jeito que a gente quer Tô tranquilo, ninguém pega no meu pé Agora eu vou fazer churrasco no cabaré Agora eu tô de boa, tô na casa das primas Só tem 200 côno, mas tô cheio de menina A mulher me deixou, não vou correr atrás Não trevo pro compromisso, eu me livre, Deus é mais Tô solteiro, separado da mulher Tô levando a vida do jeito que a gente quer Tô tranquilo, ninguém pega no meu pé Agora eu vou fazer churrasco no cabaré E nem chegou sexta-feira e você já tá com essas conversas, né rapaz? Meu amigo, rapaz, nós tamo em festa aqui